O encontro finalmente aconteceu. Eu encontrei o Selbit no Meet dele na BGS e eu vou te falar o que rolou. Mas antes eu preciso agradecer a Rapidez, Ana Maria e a Trope que fizeram isso possível. A BGS vai até quarto e no stand dele está rolando atividade, prêmio e degustação de Rapidez. Então se você for, passa lá que vale a pena. Bom, eu cheguei lá, depois de muita fila, o encontro foi épico. Logo que ele me viu, ele me reconheceu, ele falou, Não, você não. Aí eu falei, é? E aí, você gostou da sua ficha? Ele falou, é claro que eu gostei, vem cá, me dá um abraço. Pô, o cara é muito gente fina. Aí trocou uma ideia, ele foi falando que na próxima... Falou que vai ter o... O... E aí o tema central vai ser... Depois eu fui escolher presente que ganhava no Meet dele e dei de cara com a Lorena. E foi legal pra caralho, ela é muito gente fina, mas eu tava tão, sei lá, nas nuvens que eu esqueci de pedir pra tirar uma foto com ela. Sim, eu fui burro pra... Lá na BGS eu também conheci uma galera do TikTok e vi muito streamer. Mas vai ficar pro próximo vídeo, então não esquece de seguir e de entrar na comunidade que é só clicar no link. Te vejo lá, hein? Tchau, tchau. Não, não.